Bom dia Bom dia, homem de bem, mulher de bem, bom dia, comunidade de mamanguapo de Paraíba, Brasil. Toda vez que sou menino especial, afunado, de pessoa, Paraíba, meu juízo é de bebê, bebê é criança e criança é bebê. Minha mente é de bebê, de criança, meu juízo. Graças a Deus, não tenho juízo fraco, não sou doido. Graças a Deus. Eu quero, peço a você, pai de família, homem de bem, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o like. Importante você se inscrever no meu canal. Gente, eu gosto muito, eu gosto muito de ser chamado de bebê. Ser chamado de bebê, eu gosto muito. Bebê adulto, criança adulta, ser chamado de neném, novo e adulto, eu gosto muito. Por que, Ricardo? Porque ser criança é muito bom. Ser bebê é muito bom. Eu gosto muito. Tem muitas pessoas, Ricardo, não tem vergonha, não tem vergonha, nada. Vergonha. Porque eu gosto, porque eu gosto de ser rezeiro. Sou o queim das crianças. Sou o queiminho. Então, gente, eu peço uma honra ver a vocês, se inscreva aqui no meu canal, o meu Ricardo Criança Adulta. Ok? Gente, eu vou falar sobre o erro, o erro, o erro da vida, é raio humano, né? Só não pode pensar no erro, né? Todo mundo erra, né? Porque na hora do aperreio, na hora da pipocação, o aperreio. Ai, meu Deus, aperreio. Por que, meu Deus? Todo mundo reclama, tem que ter um cantor, eu não vou tocar o nome dele. E nem vou contar a música dele, não. Por que, Ricardo? Por causa de direitos torares. Não podem. Mas tem uma frase, mas tem uma, tem umas palavras, e assim, por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Não sou, 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 não sou o cantor, não. Todo mundo vai falar, vai pensar, por que, meu Deus, isso acontece, por que? Tem um porquê, por que, por que isso acontece, né? Então, errar é humano. Só não pode pensar no erro. Todo mundo erra. Eu acabei, eu acabei de abordar a golinha, no outro vídeo, que eu tô abordando de novo. Mas, Ricardo, eu já errei tanto na vida. Então, aqui, aqui no YouTube, eu não posso estar cantando música de cantor, evangélico, né? Por causa de direitos torares. Não é permitido. Eu tenho que cantar meus hinos, meus hinos, evangélico de cabeça. Eu mesmo. Eu tô fazendo. Eu vou cantar o cantor da rua. Eu vou cantar a rua, o canto do Brasil. Cem, 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 cem. Setenta por cento é de Jesus, setenta por cento é de Jesus. Setenta por cento é de Jesus. Setenta por cento é de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a luz. Quem fez o céu é Jesus Quem fez a terra é Jesus Quem fez o mar é Jesus Ele é Jesus, é Jesus As crianças pertencem a Jesus As criancinhas pertencem a Jesus Tudo de fé é Jesus Os animais é de Jesus As crianças é de Jesus A comunidade é de Jesus Toda a humanidade é de Jesus Homem e mulher de bem é de Jesus As crianças cantam a nova Jesus Aqui na terra é de Jesus Tudo o universo é de Jesus Toda a Roma, toda a glória é para Jesus Então essa música é de cabeça É do meu talento Não é música de cantor não Porque agora não pode cantar Por causa de gente estourar Então pelo contrário Eu não contribuí aqui Não comprando aqui no erro No erro, errando Para dirigir com o meu canal aqui no Youtube Eu tenho de cantar a minha Lula mesmo De cabeça de talento Apesar de te aluno Então assim eu esqueço Eu sou esquecido Então gente Se esqueça e deixe seu comentário Se eu curi o meu conteúdo aqui no Youtube Ok? Então eu tenho uma deficiência mental Mas não é nada grave não Então gente Bom dia criança De mamão lá para eu Bom dia Sou o que lindo das crianças Ok? Sou o rei Zéu Sou o de Jesus Sou o crente do Cidão 97 Sou o menino de bem Antes de deixar E deixar Vou botar o chupete Ok? Deixa Show Ok?